E agora o momento mais aguardado do programa, quero saber... A gente não quer saber se o Max ganhou, se nada. A gente quer saber Porsche Cup nesse fim de semana, que foi meio que a jato a tua participação aqui. Me ligaram outro dia, não, temos que mudar a gravação porque o Christian tá indo correr de Porsche, como assim? A gravação já mudou por causa dele, que tem que viajar daqui a pouco. Não, não, a gravação da ESPN que a gente teve que fazer. Ah, é, lembrei, lembrei. É, temos que mudar o dia porque o Christian vai correr. Como assim? Eu tô de fogo. Ele já quer mudar o foco pra mim na hora, né? Mas vamos lá, o lado oficial, depois eu vou pro oficioso ali, cara. O lado oficial, eu tô... Quarta-feira de tarde eu recebi uma ligação. Tipo, dá pra você vir pra cá? Eu falei, ó, eu preciso ligar na ESPN que eu tenho que fazer corrida. Eu tenho algumas outras coisinhas que eu preciso dar uma acertada. Daí... Eu vou conseguir. Cacete. O que aconteceu? Quem é que tá falando aí? Bom, semana passada chegou uma mensagem legal ali. Ah, que eu te mandei? É. Não, relaxa, não é nada. É informações dos bastidores. Era um outro Christian, não ele. Tá bom. Antes de mais nada, agradecer a todo o pessoal da ESPN, que a gente acabou agitando tudo de uma maneira que deu pra fazer a transmissão, deu pra fazer a corrida. Então, no final, deu tudo certo. Corrida em si. Elefante. Tava desenhado lá no carro. Muito obrigado pelo apoio. Paulo, obrigado pela generosidade. Desculpa, generosidade. É claro que foi uma situação um pouco atípica, né? Porque o Júnior tinha falado pra o quê? Pra ele não andar naquele carro? Eu conheci o Paulo... Então. Sem estender muito que a gente tem que ir embora, mas eu conheci o Paulo numa aula de engenharia que a Porsche Cabo tava dando. Eles pediram pra eu ir lá. Eu fui ir amigo dele. Falei, do que que você corre? Ah, eu corro de AJR, carro de 800 cavalos. Falei, ah, tá. E no dia a dia, o que que você faz? Ah, eu sou presidente da Cargill. Falei, ah, legal. Você é um cara que corre como hobby num carro que anda três vezes mais do que um stock car. Você não tem medo de se machucar, não? Ah, eu nunca pensei nisso. Falei, não. Dá uma... Não que o carro seja um carro perigoso, mas pra um cara de cinquenta e poucos anos, quase sessenta anos, né? É um carro rápido. E vamos acordar aqui que as pistas do Brasil, quando correm, Tarumã, Londres... Londrina, esse tipo de pista, não são as pistas mais seguras. Não todas são igual a Interlagos ou Goiânia e tal. E aí, eu convenci ele de ir pra Porsche, o Paulo Souza. Gostou pra caramba, tá lá na sua terceira temporada, eu acho. Só que ele continua andando nos carrinhos, porque ele é um tarado por corrida. Ele é assim, o negócio dele é corrida, corrida, corrida. Eu falei, Paulo... Manera. Cuidado, vai lá de Porsche de vez em quando, que é um carro, um turismo. É um carro, pô, a cada três, quatro anos, eles vêm com um carro novo, é seguro. Você fica andando nesses carrinhos, né? Vira e mexe, você fica andando em pista perigosa, pode acontecer. Não, não, tudo bem. Ele continuou. E eu sempre dando bronca nele. Aí, ele me ligou semana passada. É, não, eu acho que eu tenho que... Diminuir. Acho que agora eu vou parar. Ele quebrou o pé, treinando em Tarumã. Treinando não, né? Ele tava, acho que... Não, tava na segunda volta saindo do boxe. Ele nem tinha começado a andar rápido direito. Treinando. Treinando. Mas ele me mostrou o in-corp. Pra ver, é. Não, tava... Tava muito devagar. E daí, sei lá, o carro deu uma mexida, deu uma escapada. Aquelas coisas que podem acontecer com qualquer um. Se a capista não tem muita área de escape. Aí é muro. É, e o carro, obviamente... Não, muro não, né? Em Tarumã, desculpa. Em Tarumã é barranco, né? Ah, é. E foi lá, bateu de mau jeito e quebrou o pé. E aí... Eu descobri por outros. Ele não teve coragem de me ligar e falar... Agora eu vi nas redes sociais. Na verdade, ele me mandou um vídeo. Falei, é bem feito. Tá vendo? Agora vai ficar só na Porsche, tá, Paulo? Fica esperto. Então, Paulo, ó. Muito obrigado pela oportunidade. Denner Porsche também. O Denner, inclusive, fez um negócio extremamente bacana. Junto com o Paulo. Eles colocaram o capacete do meu pai em cima do teto do carro. Enfim, o mesmo desenho, né? Lá em cima. Então, o que eu tenho a dizer? Só agradecer a todo mundo. E de uma maneira geral, foi um final de semana, eu acho que muito bacana. Resumindo. Treino foi bom. Fazia bastante tempo que eu tava fora. Andar de 991 nessas corridas longas é bem diferente de se andar numa corrida curtinha. O ritmo, 992, tudo. Eu, no começo, tive que me readaptar e tive que aprender um monte de manhazinha lá do 992. Que, no começo, eu não tava querendo ceder muito, tava querendo mudar o carro pra fazer ele mais parecido com o jeito que eu guio. E daí, ao longo do final de semana, eu fui aprendendo que, como você tem muitas limitações técnicas lá na categoria, você não tem muito que você pode mexer no carro. Então, você tem que aprender a guiar em volta dos problemas, ao invés de tentar resolver os problemas. Porque você não tem muito recurso. Então, às vezes, você tem que mudar o teu estilo de pilotagem, tudo. E levou um certo tempo pra eu aprender isso daí. Na primeira bateria, eu larguei em décimo quarto. Me aproveitei meio que de uma situação só de experiência, pra dizer a verdade. Não foi nada além disso daí. Pulei logo as quatro posições pra frente. Daí, consegui andar um pouquinho mais pra frente. No meio da corrida, fiz um errinho. Acho que o Franco me passou. Acabei terminando em oitavo. Foi uma corridinha boa. Daí, na hora de inverter o grid, eles sortearam até os sete primeiros. Quase que eu entrei. Sendo que eles poderiam ter sorteado até o oito... Acho que é o sétimo, oitavo... Sete, oito e nove. Então, em teoria, eu tava classificado pra também poder ter tido a chance de ter invertido todo o grid. Daí, o Franco acabou largando em primeiro. Eu fiquei em oitavo, do jeito que eu tava. O Marçal largou em sétimo. Um paludo, em sexto, na minha frente, enfim. E assim por diante. A primeira corrida, do jeito que ele terminou, eu me beneficiei da largada. Só que daí, dali pra frente, eu só andei ele em Macharrel. O carro tava muito traseiro a corrida inteira. E eu só fui pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás. Mas, enfim, terminei a corrida. Tudo bem. Desci do carro. Falei, uah, tem alguma coisa estranha. Precisamos tentar mexer, melhorar. Mexemos no carro, melhoramos. A segunda corrida tava bem mais competitivo. Acabei, enfim, acabei me enroscando lá no meio da corrida. Mas, até aquele ponto, não era ideal. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas, já tava num ritmo, já tava num ritmo bom. Já tava lá num ritmo decente. Enfim, brigando com o Marçal, o Paludo. Eu não lembro mais quem tava junto com a gente, mas... Alceu? Não, Alceu tava mais pra trás. O Alceu, inclusive, na primeira corrida. Quando eu larguei na primeira corrida, eu larguei bem pra caramba. Acabei parando logo na traseira dele. E, a hora que ele se livrou de outro carro na frente dele, que levou um tempinho pra ele conseguir passar, Ah, foi na primeira, é verdade. É, na primeira corrida. Ele tava rápido, ele tava com um carro muito bom. Eu fiquei impressionado com o carro do Alceu. Nossa, o carro tava quase andando sozinho. Mas, muito, muito bom. E daí, eu não lembro o que aconteceu no final da corrida. A hora que eu vi o resultado... Ah, não, acho que ele acabou rodando. Acho que na primeira curva ele rodou. É, ele rodou na curva 1 e daí acabou chegando lá atrás. Mas, o Alceu, se ele não tivesse rodado, ele teria tranquilamente terminado a primeira corrida. Eu acho que entre os três, quatro primeiros. Tá muito discurso de coletiva de imprensa. A gente quer saber o lado legal da história agora. Tá muito aquela coisa, não. A sorte do Cris, que eu tava no rádio com o Roma. Que eu não tava no rádio dele gritando e xingando ele. Sorte dele. Mas, a próxima, eu vou pegar um rádio e dois canais pra poder falar um lado com o outro. Entendi. Pra dar aquela... É, não, pra botar aquela pressão, né? Ele chegar atrás de alguém... Cris, meia volta pra passar, hein? Se não passar em meia volta, já para o carro no boxe e para de ver esse cacete. Fora que na Porsche é facinho passar, né? Você não pega vácuo naquilo. É impressionante. Não tem vácuo. Não, todo mundo anda igual. É muito difícil de passar. É muito, muito difícil de passar. E vai fazer mais alguma, você acha? Ó, eu até escrevi pro Paulo... Não, escrevi não. Eu tinha postado no meu Instagram, acho que no sábado, sei lá, sexto ou sábado. Eu juro que eu desejo uma recuperação a jato pro Paulo. Porque o carro é dele, o carro não é meu. E eu quero que ele sente no carro o mais rápido possível. Mas eu acho que se não rolar pra ele voltar na próxima corrida, porque ele não pode, que ele ainda tá com o pé quebrado, daí eu imagino que sim, acho que eu vou fazer outra visitinha. Se não, de repente, nas corridas longas, é, eu com certeza vou estar participando. Mas a experiência lá no 992 foi muito bom.